Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Cielo, foi avaliado também no trimestre anterior, a operação conhecida de adquirência, as maquininhas, está cateno na parte de infraestrutura para meio de pagamentos, duas partes ali com praticamente a mesma relevância no que tange o resultado líquido, está vários vídeos no canal, todos eles aqui embaixo na descrição desse vídeo, está comentado a parte estrutural da operação lá no primeiro vídeo, aconselho ver o primeiro do dia 30 do setembro de 2019, mas assim, a ideia estrutural é a mesma, está estrutura acionária na tela, Banco do Brasil perdeu a oportunidade de sair disso daqui lá atrás, no momento que estava sendo discutido isso e burburinho e bababá, infelizmente não foi o caso, conseguimos sair do IRB, não saímos dessa jossa aqui, na sequência a evolução do preço desde a última análise, a gente tem uma continuidade leve da queda, apenas para a informação, e aqui um acompanhamento do ativo, uma vez que a gente teve um maior aprofundamento no segundo trimestre de 2023, vídeo anterior que está aqui embaixo na descrição também, o resultado vem com piora, quarter on quarter versus o trimestre anterior, e estabilidade basicamente ali versus o mesmo período do ano passado, questões continuam sendo setoriais, a redução da fricção em meio de pagamento, que deve levar o setor a forte simplificação, extinguindo o mesmo como a gente conhece no momento, o que deve ser bem negativo para operações como a Cielo, Stone, esse tipo de coisa. A gente vê a continuidade dos reflexos na operação da Cielo, na parte estrutural da operação, como a base ativa de clientes aí caindo consistentemente desde o quarto trimestre de 2020, é uma queda contínua, se isso daqui não é tendência nada é, nesse trimestre uma estabilização no volume financeiro, que eu observaria porque pode ser apenas um respiro, dada a continuidade da queda ali do número de clientes e estabelecimento de novas ferramentas, como por exemplo o PIX aí, que é o grande terror do momento. Isso dito, do diligence rápido, receita operacional líquida com queda de 0,7%, basicamente estabilidade, year on year, e 0,9% de queda quarter on quarter versus o trimestre anterior, nada que chame a atenção, ebitda com uma queda de 1,5% versus o mesmo período do ano passado, aí a gente vê aqui a abertura, a diferença do declarado nesse trimestre e o declarado no segundo trimestre de 2023, eu acho que o segundo trimestre está correto, isso daqui me parece descasar da realidade, então supondo ali o correto do mesmo período do ano passado, uma queda de 5,2% quarter on quarter, não fiquei avaliando, abrindo o número nem nada para garantir, mas imagino que aquela margem de 50 e tantos por cento não faça sentido, imagino que o desse release esteja incorreto. a margem 37,9% versus 38,2% do mesmo período do ano passado, 39,6% do período anterior, supondo a divulgação do segundo trimestre de 2023. A abertura, debista recorrente, dá uma ideia do peso da catena, basicamente 50% a 50%, lucro líquido com um crescimento de 8,3% versus o mesmo período do ano passado, e uma queda de 6% versus o período anterior, e aqui sim, eu já olhei na abertura lá do quarter on quarter, para ver se batia e batem os números divulgados no trimestre anterior. O resultado positivo, mas reforço, a questão aqui é setorial de médio e longo prazo, não propriamente de resultado pontual, em números gráficos da parte operacional, na apresentação, não vejo sentido em ficar colocando, blá 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 de cada picuinha. Aqui, uma vez que rodar bem em um setor em extinção, não resolve o médio e longo prazo. Resumindo, resultado trimestral sólido, dada a questão setorial explicada profundamente na primeira análise, que vem se repetindo, e que vem afetando a operação desta empresa aqui, e com a continuidade da redução da fricção no setor, no meio de pagamento, eu não toco nesse ativo aqui com uma vara de 10 metros, não tenho qualquer interesse no ativo. E dúvida! Duvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconscim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí pelas análises da vida. Valeu, galera, beijão!